Yeah, e te falta de cães G-Z Paz a tarraxinha, paz a vento em cunha Paz a tarraxinha, paz a vento em cunha Pou no vento, salvo maracujá Pou no vento, salvo maracujá Paz a tarraxinha, paz a vento em cunha Pou no vento, salvo maracujá 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 E depois da caixinha Fazer tudo no ar Por um vento Salve o maracujá Por um vento Salve o maracujá Yeah Come on Nada boa xifoteta Sem mais Nada boa xifoteta Jão, 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 jão Nada boa xifoteta Sem mais Sem mais Nada boa xifoteta Jão, 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 jão Tu tens um sabor de mará Por isso mesmo não vou maiá Gosto de provar o doce suco Sabe bem tipo alará Suculenta ninguém aguenta O Badocha aqui na benda Bate e chego com tempero Como insincero, o rei do império Com este corpo de sereia Vou te mostrar o meu estaleiro O ambiente está dançado Porque o meu parambu já não largo Gosto de provar esta fruta bem deliciosa O Badocha DJ Patrick Chego com os adorça O Badocha DJ Patrick Estás no cubico ou no boda Boda Cês estás no terno se sente a onda Badocha DJ Patrick Cês estás no note Cês estás no coke sem tente Dinamita Estás no varejo Nada boa xifoteta Sima, sima, sima Sima, sima Nada boa xifoteta Show, 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 show Nada boa xifoteta Sima, sima Sima, sima Nada boa xifoteta Show, 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 show Hoje o dia Buscando vez à bola Hoje o dia Buscando vez à bola Música